Oi pessoal, beleza? Tudo jóia? Eu tô jóia, tô ótimo. Já vou pedir pra você, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, tá tudo bagunçado. Sabe por quê? Vou te contar e vou te mostrar. Olha aqui a bagunça que tá, eu tenho que arrumar isso aqui. Eu tenho uma hora e meia pra deixar isso aqui pronto. Eu tô fazendo uns caixotes provisórios pra tampar aquelas baterias. Olha lá como é que tá a compra pelo meio da casa, que eu vou ter que arrumar tudo isso aqui e deixar isso aqui que nem um brinco. Porque daqui a pouco a patroa tá chegando e adivinha o que a gente vai fazer? A gente vai cair na estrada, cara. Ei, Lasquerce, que trem bom demais, uai. Nós vamos cair na estrada daqui a pouco. Tudo bem, é a noite. Eu nem sei pra onde vamos ainda. A gente vai descobrir ainda. Porque é tanto lugar que tem, são tantas opções. E pouco tempo, né? E a gente tem que descobrir ainda, cara. Se a gente tivesse planejado há mais tempo, eu ia pedir pra você deixar aqui nos comentários um lugar, sabe? Sugerir. Mas como é coisa de última hora, a gente vai cair na estrada, cara. Ei, Lasquerce, vai ter vídeo pro canal. Vocês vão ver. Nós vamos nos divertir bastante, beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Mas agora, olha aqui, ó. Eu tenho que terminar essa porra. Quer dizer, eu tenho que terminar esse troço. Porque senão, a patroa chegar aqui, aí o bicho pega. Se não tiver tudo arrumado. Aí nós já quebra o pau aqui. E aí não dá nada. Tô brincando, brincadeira. Mas é isso aí, deixa eu ir lá. Valeu? Espera aí. Não pausa o vídeo não, que na sequência talvez a gente já vai estar saindo daqui. Vamos ver o que acontece. Vamos? Até daqui a pouco. E as majestosas montanhas ao longe, sem recebido pra mim. E com lentes tu gostas, até parecem de foca no céu. Alface, tomate, essas coisas tem que comprar na hora, sabe? É, eu pensei em comprar pra levar. Você que vai deixar aqui ou não vai levar lá pra casa? Você que sabe. Não, vamos deixar um pouco pra nós. Pra nós comer com peixinho. Ó, tapioca. Aqui. Isso aqui é açúcar. Vai deixar tudo assim, açúcar, café. Sal. Sal, penos. Deixa esse café aqui, daí a hora que a coisa vai usar ele. Maionese, eu vou fazer uma maionese daquela pra nós, sabia? Eu não sei por que você acha que eu comprei essa caseira. Essa é nossa. E o ovo tem que pôr aqui por cima, que ele não quebra. Lembra que lá no salto a gente colocava? Ah, é mesmo. É. Deixa eu pôr um pouco dessa farinha pra nós. Vasilha de plástico é o que eu mais tenho nessa casa. Minha frutinha. Até frutinha tem na minha casa. Basta lá, deixa eu ver. Basta lá pra eu filmar. Ah, pronto. Sério que você tá gravando isso, Tec? Olha lá, massa frutinha. Pra nós levar amanhã ou hoje. É. Vamos ver. Eu tô tão cansada, né? Também tô. Esse botinho de plástico tá aqui, né? Tá aberto. É que ele gruda mesmo. Que eu fiz um troço que gruda. E tem que colocar mais umas panelas. Tem que trazer mais a panela pra fazer arroz, a panela de feijão. Acho que só. Né? Panela de pressão. É, e colher. Colher. O resto tem aí. Garfo, tem faca. Faca tem. Tem. E os panos de prato. Deixa eu esquecer. E os panos... Aqui, ó. 250 gramas pra cada. O que você acha? Ótimo. Esse é pra nós comer com o peixinho frito lá na praia. Então, pessoal, é o seguinte. A gente tá arrumando aqui as coisas. Que a gente... A princípio a gente ia hoje, né? Dona Fátima tá ali. Ela tava trabalhando. Chegou agora. Tá acabando de arrumar aqui. Na verdade, tá organizando, né? As coisas. E aí a gente ia hoje, né? Pra praia. Fazer igual o nosso amigo lá do... Eu acho que não vamos. É melhor viajar à noite, né? Mas... É. Talvez a gente ainda vai hoje. Vou pôr esse sal de fritar ovo aqui dentro, ó. Que também não corre o risco de ficar virando dentro. Então, a gente... Talvez a gente ainda vai hoje. Vamos fazer igual o nosso amigo mineiro lá. O Marco e a Débora. Lá do... Expedição Volares. Gostam de viajar à noite. E talvez a gente vai fazer isso hoje também. E vamos mostrar pra vocês a nossa viagem. Beleza? Então, lembra aquela hora que eu falei que tava corrido? Eu tava tentando fazer isso aqui, ó. Uma caixa pra proteger as baterias. Por que isso? Porque a gente tem uns animaizinhos. E eles podem ferir... Mexer ele. Fazer malinesa ali, né? Fazer arte. Aí eu fiz uma caixa ali. Deixei espaço aqui, ó. Pra respirar. Pede aquelas compras lá, é pra levar pra casa? É. Pra levar pra casa. Pra outra casa, né? Isso aqui eu vou guardar. Ó, já tá sujo de graxa aqui, ó. Graxinha. As outras estão ali pra levar pra... Pra outra casa. Ó. Daí vamos descer lá, então. Vamos acompanhar as roupas pra nós subir, então. Então, fechou. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos lá em casa, na nossa casa oficial, por enquanto, né? Que essa aqui é a extraoficial, por enquanto. E a gente vai lá buscar as coisas que a gente vai pegar a estrada. A gente vai botar o pé na estrada. E vamos mostrar tudo pra vocês, beleza? Beleza? E a gente vai botar o pé na estrada. E a gente vai botar o pé na estrada. É somente ela que me satisfaz. Ó, gente. Tomara que não dê copyright. Mas que é somente ela que me satisfaz, é. Ela e aquele suco que eu vou colocar lá dentro. Daquela geladeira que ela tá limpando, né? Né, Rafinha? É. Ó, é que antes de farafusar ela ali, daí tem que limpar. A gente vai botar bem no fio, nas laterais. Aham. E nós não vamos botar ela? Vai! A casinha tá quase pronta pra gente pegar a estrada. São 8h20 da noite. Tem que a gente sai daqui e para no posto daqui 500 metros. A gente vai pra gente entrar. A gente vai hoje. Oi, lasqueira. É bom? Gostou? Oi, pessoal. Ei, lasqueira. Olha onde eu estou. 9h10. Olha aqui. Dá uma panorâmica aqui pra você ver onde eu estou. Bacana, né? E o quintal? Quer ver o quintal? Bom, nem vou mostrar porque o quintal é o mesmo ainda que nós não viajamos ainda, caramba. Eu não usei aquele recurso de voltar o vídeo, não. É que eu afastei mesmo. Porque eu tinha feito muito rápido. Olha aqui as coisas aqui no chão. Mesinha fixei ali provisoriamente. Bateria. Ali eu vou fechar ali. Então, pessoal, deixa eu ver que a gente deve estar muito escura aqui, mas foda-se. Então, acabamos não viajando ontem, sabe? A Fátima estava muito cansada e a gente resolveu deixar pra ir hoje. Porque eu também estava cansado. Foi uma luta aqui no ônibus, né? Aí eu pensei, a gente vai à noite, é meio complicado. Aí resolvemos deixar pra ir hoje. E hoje a gente vai. A gente não tem pressa, estamos em casa, né? Mas eu vou mostrar pra você essa viagem, beleza? Acompanha a gente aí, tá bom? Olha lá a Fridinha querendo dirigir. Fridinha, desce daí. Olha ali, pessoal. A cachorrada, olha lá o tamanho daquela. Que bitela. Mãe vai pôr água, peraí. Bom, pessoal. Não vai pra subir na minha cama, Frida. Seguindo uma dica importante. Bom, já sabia dela, mas nunca é demais reforçar, né? Pegadas itinerantes. Vamos medir o óleo. Eu quero ver pelo celular. Bom, não vai dar pra ver pelo celular. Olhando pela janela que nem Maria Fofoqueira. Maria Fistinha. Olha, Frida, vem sentar aqui que eu vou pôr o cinto de você. Bom, pessoal, estamos quase saindo. Olha ali a gambiarra. A filha de barramou no banco. Pronto. Olha ali a gambiarra pra filmar. E aí estamos prestes a sair. Vai deitar, Estela, vai. Dona encrenca tá ali. Encrenca seu nariz. Vai deitar, Estela, vai. A cachorra tá ali, mas estão tudo amarrada. Amarrada com o cinto de segurança. É, com o cinto de segurança. Ela vai deitar já, já, assim a gente começa a andar. É. Então é isso aí. Pra quem ia sair ontem, agora são 10h07. Tá ótimo. E a gente tá saindo, saindo direto, direto, direto pra uma casa lotérica pra pagar uma continha ainda pra depois. Olha lá, a partir do pé de cinto. A gente tá indo direto pra uma casa lotérica pra pagar uma continha ainda. Beleza? Tá, eu tô gravando e você fazendo barulho. Olha ali a cara da pessoa, ó. É pra cadê ela voltar pra lá que eu tava fazendo barulho. Pronto? Então, tamo indo. Até a próxima. Bom, pessoal, conta paga. Beleza? Agora estamos chegando. Esse aqui é o mercado, onde a patroa foi tirar a grana. E estamos chegando ali no buzinho. No motorhome pra gente pegar a estrada. E aí a gente vai mostrando pra vocês aí no decorrer do trajeto. Beleza? Tá vendo o buzinho já? Vou dar um zoom. Beleza? Pronto, dei um zoom. Tá vendo agora o buzinho lá? Dá outro zoom. Pronto. Oi, pessoal. Olha nós aqui parados nesse lugar de novo. Da outra vez nós paramos aqui. Ali está o buzinho, a patroa e as cachorras. Dessa vez veio só eu, a patroa e as cachorras. Vou adiantar o vídeo um pouquinho pra vocês, tá? Aprendi isso. Dá zoom. Cara, não é lindo aquilo ali? Olha aqui. Que visual maravilhoso. Muito lindo, né? Então vamos tocar a viagem. Beleza, pessoal? Estamos chegando aqui na casinha. Pessoal, beleza? Cara, estamos no meio da viagem. No meio não, já estamos quase chegando. Eu passei aqui porque é um restaurante, como dá pra ver ali, ó. E pegar um boião, né? Porque já sou meio dica, acertado. Não deu tempo de fazer lá no buzinho. A gente vai almoçar ali, né? Vou pegar já um boião pronto, porque ninguém é de ferro também. E o que eu estou fazendo aqui? Olha, estou comprando isso aqui. Olha aqui, essa vara aqui. Eu não preciso mais do que isso pra pegar o peixe. Gente, eu vi quem pescando. Eu vi o pessoal do Virando o Mundo lá, o Maico, pescando. O cara, não pegou nada. Eu vi quem mais pescando. Misael, do Família Sem Destino, pescando. Não pegou nada. Aí vi um... Esse até que deu um certo prazerzinho de ver pescando, né? Que foi o Marco lá, do Expedição Valar. Ele, no primeiro dia, não pegou nada. Se o irmão dele não pega, não salvava a pátria dele, né? Mas depois ele pegou uns piauzinhos bonitos lá. E por falar em bonito, eu estou comprando essa coisa aqui. Porque eu vou fazer bonito na pescaria, né? Porque se eu for no rio e tiver um peixe só lá, quem pega ele sou eu. Pode estar aí sem pescadores. Só tem um peixe no rio. Pode ter certeza que sou eu que vou pegar. Bom, estou começando a mentir antes, né? Aqui, porque depois aí... Depois você já viu. Bom, pessoal. Está aqui, ó. Gelo. Marmita. Vara de pescar. Estou aqui em Garuva. Ali está a BR, né? A 101. 101 não. Aquela é 376, que vira 101 lá embaixo. A serra ali. Para lá vai para Curitiba. E para lá vai para Santa Catarina. Aqui já é Santa Catarina, na verdade. Para lá vai para Floripa, por exemplo. Para aquele lado. Aqui é Garuva. A gente vai daqui a 6 quilômetros. Num lugar chamado Pedra da Judite. Pedra da Judite. A gente vai lá. Aqui é a rodoviária de Garuva. Beleza? Então, está aí. Vou dar uma dica para você. Se eu pegar peixe é porque o lugar é bom. Se eu não pegar é porque o lugar não é bom de peixe. Beleza? Vamos lá. O buzinho está lá embaixo. Vamos lá pegar a patroa para nós ir. Então, ali está a patroa cantando. E a gente vai pegar aqui partindo para... Buraco da Judite. Buraco não, caramba. É... Pedra da Judite. Vamos lá, pessoal. Pedra da Judite. Dá um alô aí para nós. Então, partiu. 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 Legenda Adriana Zanotto